Fala pessoal, beleza? Jefferson Alessandro, Drone MG. Se você ainda é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aí. Galera, hoje nós estamos aqui com o nosso amigo inscrito do canal, o Erlon. Ele veio lá de formiga, né Erlon? Quantas horas de viagem? Uma hora e meia. Uma hora e meia de viagem para aprender, galera, a voar os drones de FPV. Então ele trouxe o DJI FPV e nós estamos aqui com o Protec 25. Inclusive, no outro vídeo que eu fiz do Protec 35, eu fiz uma filmagem. E o Erlon já treinou, como eu sempre falo, primeiro, galera, você tem que treinar o simulador. E o Erlon treinou. Você treinou quanto tempo, Erlon? Fiz 30 horas. 30 horas de simulador. Ele fez até mais do que eu. Eu fiz 10 horas, mas eu sou cabeça duro. Então, não adianta me seguir e a gente acaba errando. Então, assim, o simulador, no simulador, ele já treinou no modo acro, né? Ah, o pessoal fala assim, ah, mas o acro é muito difícil. Cara, o problema do acro, do estabilizado, eu também, às vezes, eu faço o voo estabilizado. Só que o estabilizado, quando você vai fazer um voo, o vídeo não fica muito, muito reto, né? Ele fica dando arranco. Por quê? No estabilizado, você tem que ficar toda hora acelerando. E no modo acro, você dá um comando para ele ir para frente e vai para frente. Ele só para quando você dá o comando ao contrário, né? Você está indo para frente, você dá um toquinho para trás e ele vai voltar. Olha, o Erlo nunca voou. Ele tem um DJI FPV até antes de mim, né, Erlo? Você tem... E logo quando lançou. Logo quando lançou, ele pegou. Dois meses. Dois meses eu peguei. É, então, ou seja, tem dois anos que ele tem, quase dois anos que ele tem um DJI FPV e até hoje ele não teve coragem de voar o DJI FPV. Inclusive, hoje mesmo, ele está com ele ali, mas também não está com muita coragem ali para estar voando o DJI FPV. Então, primeiramente, nós vamos fazer o voo no ProTec 25. Já falei com ele que o DJI FPV é mais fácil, porque ele tem alguns recursos, vamos dizer, recursos de pânico. Deu algum problema, você clica ali e ele para na hora e fica estabilizado. Esse aqui não, o ProTec 25. Deu algum problema, você pode jogar no modo estabilizado. Só que a estabilização de um drone de FPV comum não é a mesma do DJI FPV. Então, sim, é um estabilizado, mas que depende muito do seu modo de pilotar. Então, não é totalmente estabilizado. Ele te auxilia. Não tem nada a ver com o DJI FPV. Na verdade, ele vai ter que seguir o que ele aprendeu ali voando no simulador. Ele vai fazer a mesma coisa no simulador. Ele vai ter um pouquinho de dificuldade na sensibilidade do stick ali, porque no simulador é diferente e também tem um nervosismo, né? Você é nervoso aí? Muito nervoso. Demais da conta. Muito nervoso mesmo. Vamos tentar. Aqui, você não precisa se quente da cabeça não, porque o chão aqui é fofinho. Então, não tem problema não. Vamos ligar o rádio. Beleza. Agora você vai fazer a conexão aí. Isso. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Quando você está no modo acro, o comando, você vai dar, vamos supor, você quer que ele sobe. Você tem que mexer pouquinha coisa aqui. Não dá solavanco, porque ele vai responder muito rápido. Então, você vai fazendo aqui. A hora que ele começar a subir, aí você já dá um toquinho. No modo acro, você dá um comando para frente. Você faz isso aqui, para frente. Aí ele vai para frente. Ele vai para frente até bater. Então, você tem que controlar. Você quer que ele para, você dá um toquinho para trás e volta. Para você fazer um voo mais estabilizado, eu não aconselho você ficar fazendo isso o tempo todo aqui, não. Você ficar mexendo, não. Não mexe. Vai para frente, vai para frente e vai dar só um comando aqui para ele estabilizar. Entendeu, Erwin? Entendi, entendi. Na hora, você vai ficar nervoso. Se você quiser, para pouso, agora que é seu primeiro voo, para pouso, até você pegar uma... Muitos caras aí falam que não é bom fazer isso. Mas para pouso, você vai colocar aqui. O que você vier para pouso, ou qualquer pânico que der, que você, nossa, eu não estou conseguindo. E você coloca estabilizado. Porém, o estabilizado do drone de FPV, ele é diferente do estabilizado dos drones tradicionais. Ele não é um tão estabilizado. Só que aí, se você colocar ele no modo estabilizado, você vai ter uma dificuldade, porque você tem que ficar o tempo todo empurrando o stick para ele funcionar. Então, você tem que esquecer o modo estabilizado. Você tem que trazer o drone para perto de você. Quando ele estiver perto de você, no seu rádio aqui, você vai clicar. Ele está vindo. O drone está vindo próximo a você. Você vai segurar e clicar. Motor desligado. Aí você vai clicar uma vez aqui e vai desligar. Quando ele estiver baixo. Agora, se você estiver com medo ainda, você pode trazer ele próximo aqui e liga o estabilizado. Mas eu não aconselho, não. você vai sair com ele agora no modo velocidade. Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver ela. Tem alguma dúvida? Tem não. Vamos lá. Aí eu... É, pode colocar o óculos. Eu faço assim. Esse dedo o meu trava o meu posicionamento. Vamos supor. Eu quero que ele vá... Isso. Eu quero que ele vá até aqui. E eu travo. E fica assim. Isso. Eu vou... Isso. Mais ou menos eu tenho essa... Essa sensibilidade. Isso. É. Aí eu faço isso. Para voltar, eu volto com outro. Mas eu sempre fico com os dois dedos assim. Como eu falei. Se você quer um voo estabilizado, mais parado, você vai continuar. Você dá um toquinho. Isso. Dá o comando. Não dá um comando forte. Né? Vamos ver. Sem ser nervoso. Isso. É. Então, vamos. Arma o drone. Isso. Vai devagar. Acelera. Pronto. Pode ir. Pra frente. Opa. Você levanta ele e já vai com ele pra frente. E o telefone aí não vai cair, não? Não. Não tem problema, não. Se você... Se você der muito stick, ele vai virar. Ele vai virar. Porque aí ele tá no comando que você... Aqui, ó. Se você der o stick total assim, ele vai capotar pra frente. Sei. É. Deixa eu tentar de novo. Então, vamos lá. É igual... É a mesma coisa que você fez no... É. É. No simulador. No simulador. Às vezes você vai sair e capota também. Isso. Imagina que você tá no simulador. Vamos lá, hein. Vamos lá. Pra frente. Acelera menos. Acelera menos. Tira o acelerador. Não levanta tanto, não. Não. Isso. Isso. Comando sensível. Isso, ó. Aí. Faz só parado. Tá dando um pouquinho. É. Dá um comando pra frente. Vira. Você tá indo pra lá. Volta aí, ó. Vai virar pra cá. E... E vem. Ó. Ó. Você dá o comando pra frente, que aí ele vem. Uhum. Ó. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Aí, agora, quando ele tá indo pra frente, você vai só controlar a altura dele. Isso. Agora vira. Isso, ó. Vai virando. Vai pra frente. Toda vez você tem que dar o comando pra frente. É. Isso, ó. Porque quando você faz o contrário, você tira o comando dele. Ó. Tá chegando. Isso. Mas é isso aí que você tem que fazer. Tá vendo que os comandos dele é bem sensível. É bem sensível mesmo. Demais. Ó. Tá bom demais, cara. Mas tenta... Tenta... Puxa. Não ficar só levantando e andando. É. Levanta e desce. Levanta e desce. Faça com que o drone vá em frente. Agora volta com ele. Porque lá agora é... O mato tá alto lá. Tá. Fica muito ao contrário também, né? Isso. Dá o comando de altura e continua. E vem na estrada. Isso. Agora não acelera não. Você tem que... E tá reto. Entendeu? É. Não. Mas aí você tem que dar um pra frente. É. Tô dando um toquinho. Tentando fazer ele manter. A hora que ele tá caindo. Você dá só um toquinho. Ele tá caindo. Dá um toquinho. Tá caindo. Dá um toquinho. Aí. Isso. Ó. Isso, garoto. Isso aí, ó. Isso aí. Ó, galera. Ele não tá gravando porque ele... Infelizmente ele não trouxe o cartão dele, ó. Volta. Volta. Olha os passarinhos atacando aí, ó. Opa. Caiu de costas. É o problema do negócio. Não, velho. Tá bom. Agora... É... Você tem que... Olha o cartão. Tá aqui, ó. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. É. Então vai lá. Porque senão ele não pode ficar ligado, não. Agora... Que junto tá, hein. É. É. Ele tá aqui, ó. Nesse rumo aqui. Isso. Aí tem alguém correndo. É. Hahaha. Isso é normal. É normal de acontecer. Essa parte cair, né. Mas faz parte, cara. Faz parte. Ele tá mais pra... É... A sua direita. Isso. Vai pra cá. Desce. Sua direita. Pra direita. Direita. Ó, Helio. Você tá indo pra esquerda, meu filho. Direita. É. Ele vai tá pitando. Pegou? Aí, ó. Tá vendo? Por que, galera? Aqui, ó. Tá numa área grande, né. Tá numa área boa aqui. Pra voar. Como é o primeiro voo dele. Realmente é o primeiro voo dele. Então, ele tá numa área aqui bem legal. Que dá pra ele fazer o voo aqui tranquilo. Sem ter o problema de... De queda. Cair em cima da cabeça de alguma pessoa. Ó, Helio. Desliga ele. Senão ele aquece muito. Já tá desligado, senhor. Já tá desligado, né. E assim... Ele tem que ir treinando. Tem que ir treinando, 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 treinando. Fazendo mais vezes. Vai cair... A referência. No início é difícil. Mas é você tentar sempre ir com o drone. Para frente, ó. Ó, Helio. Igual o que eu vi. Tenta ir com ele para frente. Não ficar... Subindo e descendo. Subindo e descendo. Dá um toquinho. Conta uma coisa. O que? Faz simulador. Buscar é longe demais. É ruim. Não, buscar é terrível. É terrível. Ai. Você quase cai junto. Quase cai. É verdade. Aí, o que que você vai fazer? A... Vamos a... Você viu quantas baterias ainda tinha? Não. Tava com 3.7 parece ainda. 3.7. Dá para dar uma levantada ainda. É, mas vamos... Nós temos outra bateria aqui. Tem outra carregando. Porque 3.7 para 3.5... É uma levantada. É. Ele vai rápido. Mas eu estou achando que eu vou precisar treinar a decolagem. Minha decolagem que eu acho que está ruim. Sim. E muito. É. No início você pode decolar, decolar com modo estabilizado. Exato. Que vai te ajudar. O que eu acho que você está errando muito, você está acelerando muito. Muito. Aí você está fazendo assim ó. O drone está igual um ioiô. Tá. E dá para escutar até o barulho do acelerado dele. Isso. Então, põe ele numa linha e até nessa altura. Isso aí é normal. Eu fazia isso. Isso é normal. Então, você vai pôr ele numa altura. Nessa altura aqui. Você tem ele aqui. Aí quando ele estiver numa altura, você vai dar só um toquinho para você manter a altura. E o drone, esse drone de FPV não foi feito para ficar parado. O drone de FPV é para frente. Acelerado. É. Acelerado. A não ser que você vá fazer uma manobra mais especial. Mas o drone, ainda mais o modo acro, é para frente. Bom galera, vocês viram né. É normal. Como eu falei. O ideal é sempre ir num lugar que está aberto. Num lugar mais aberto assim. Porque pode acontecer isso aí. E aí, Errol. O que é que foi a experiência? A experiência é aquela. Fazer o simulador mesmo. Porque fazendo simulador está caindo. A diferença é que não estraga. Simulador você pode bater na parede, cair. Tem problema. O bom do simulador é esse né. Que você não vai ter prejuízo. Igual aqui. A gente está numa área aqui muito boa. E não aconteceu nada né. Tem um mosquito aqui. Olha uma abelha. Então, aqui né. Nesse lugar aqui ó. Olha aqui. É bem espaçoso. O drone parece espaçoso. Num pé de alfaça. Alguma coisa lá. Verdinha lá ó. O drone agora já está até verde aqui. E agora galera. Nós vamos fazer a segunda bateria. Né. Vamos fazer a segunda bateria. Não dei conta de conectar galera. É. É. Nenhum dos dois óculos. Meu óculos FPV. E o dele. Não deu. Não sei. Né. E devia ter feito isso lá em casa. Mas eu achei que ele ia conectar. E nem consegui. Não vou conseguir. É. Acompanhar o voo dele. Porque também o cabo. Não está conectando. Não sei. Deixa no comentário. Se você sabe. Como que é. A conexão. Eu tinha conectado uma vez no meu drone. No meu óculos. Eu só cheguei. Conectei o cabo. Entrei no DJI Fly. Funcionou. Belezinha. Então é. Agora nós vamos fazer o segundo voo. O segundo voo. Eu quero que você faça. É. Vá. Faça tipo um quadrado. Você vai. Vai ali. Vira. Você vai treinar um quadrado. Você vai treinando um quadrado. E voltando. Várias vezes. Que aí você vai pegar. Vamos tentar usar de referência a cerca. Isso. Você pode ir. Beirando a cerca. Vai lá na frente. Depois vira. E a referência sempre a árvore aqui. Você vai lá. Vira. Vira. E tenta fazer esse quadrado aqui. Opa. Aí você tenta fazer esse quadrado aqui. Essa decolagem que está difícil. Ué. A decolagem. É. É. Coloca. É igual aquela história. A gente pensa que sabe voar. Mas a hora que. A gente quer levar para o lado. E quer passar ali naquele quadradinho. É difícil demais. Não. Com certeza. E outra coisa. A maioria das pessoas. Estão acostumados com o drone automático. Ele faz tudo. O drone automático faz tudo. Qualquer pessoa aí. Pode pegar. E pode voar muito bem. E esse aqui. É igual. Como eu falo. É sempre mais na mão. Mas cara. Não é impossível de aprender. E até fácil de aprender. Você tem que ter persistência. E com certeza. O Erlon vai ter muita persistência. E agora. Segundo a bateria. Nós vamos tentar fazer esse quadrado. Vamos ver como vai ser. O voo dele. O quadrado vai dar quase uma bola. É. Mas igual eu estou te falando. O drone. Não foi feito para. Drone de FPV galera. Ele não foi feito para ficar. Pairando. O drone de FPV foi feito para voar. Para frente. A não ser que você vá fazer uma. Uma manobra. Você quer circular uma árvore. Alguma coisa assim. Mas o drone de FPV. A função dele é ir para frente. O que eu estou sentindo. O seu erro está sendo. O acelerador. Põe ele em uma aceleração. Pega uma referência. A tela apagou do lado. Hã? Olha lá. Tem jeito de voar mais não. A tela apagou. 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 Aí ó. Desarmou. Então vamos lá. Tenta fazer o quadrado. O drone. Sempre. Para frente. Coloque ele para frente. Aqui. Na saída. Dá uma. Uma. A saída. Está sendo mais difícil. É. Igual eu falei. Você pode. Pode. Sair no modo. Estabilizado. Mas eu não recomendo. É. Vamos tentar sair no modo. O que eu faço. No estabilizado. No arco. Eu dou um toque. E já. Já. Põe para frente. É. A questão. A questão. É que você está acelerando muito. Você está levando. O drone muito alto. E quando você leva. Eleva o drone muito alto. Ele fica. Você não tem muita referência. Mas vamos lá. Vamos lá. A hora que ele começar. Você começa. Só que você começar. A levantar. Você dá um toquinho. Para frente. Para frente. Pouco. Porque senão ele capota. Certo. Vamos lá. É o que aconteceu. Aqui a hora. Isso. Vamos lá. Agora vai dar certo. Então vamos. Pode ir. Para frente. Para frente. Isso. Não. Acelera não. Tenta fazer um quadrado. Isso. Quadradinho. Não. Agora no início. Você não vai dar conta. De fazer um quadrado. Ó. Põe para frente. Isso. Quando ele estiver subindo. Você tira. Você tira a aceleração. Isso. Aí. Isto. Ó. Aí. Abaixa. Tira a aceleração. Vou abaixo. Para você não perder a referência. Isso. Garoto. Isso aí. Ó. Tá vendo. Você nem precisa mexer. Você nem precisa mexer. No stick de aceleração. Ó. Vou tentando. Para frente. Drone de FPV não é para parar não. Isso. Quanto mais inclinado ele fica. Mais rápido ele vai. Ó. Eu tento manter ele em pé. Isso. É. Isso aí cara. Ó. Isso. Redondo eu consigo. Não. Tá certo. Não. Quadradinho. Cara. É o seu primeiro voo. Primeiro voo é isso mesmo. Você não tem as manhas não. Volta. Volta. Tá muito baixo. velho. Você não tá vendo o mato perto de você não. Tô dando. Tá. Vamos ver. Isso. Isso garoto. Aí. Ele subiu. Não. Dá o comando ao contrário. Quando ele começa a subir você. Não. Tem que ser mais suave. É. Mas o negócio é tentar ser suave. É. Isso. Isso aí cara. Ó. Ó. Faz a volta. Ó. Aí. Garoto. Ah. Desliga. Desliga. Não. Pode continuar. Pra continuar. Acelera. Ainda bem que não caiu na cabeça ainda. Aí galera ó. Tá vendo. Como é que. Pouso forçado. O pouso forçado aqui ó. Quando ele tá caindo você tem que dar o comando ao contrário. Você dá o comando ao contrário. Ele tá caindo você dá um toquinho. Pra ele subir. Mas. Você viu. Já foi melhor. Já foi. Não foi? Já foi bem melhor. E quanto que tá a bateria? Bateria 3.9. Dá pra. Tô acelerando um pouquinho. Isso. Mesma coisa. É. A saída que eu acho. Não. A saída vai ser boa agora. Quer ver? Não. Pra frente. Pra frente filho. Desliga. Desliga. Pra frente. Ficou ó. Ficou ó. Ficou ó. Ficou o contrário. É. Vamos lá. Subiu. Olha que o drone. Você viu que a imagem. Mexeu. Dá um toquinho. Pra ele ir. Eu. Eu perdi a referência que. Que que eu fiz. Eu dei um toquinho pra baixo. Eu vi. É. Não dá toquinho pra baixo. Pra arrancar. Arma. Pode ir? Pode. Motor desligado. Agora vai de novo. Isso. Não. Foi não. Espera aí. O que que tem aqui. Ah não. Você entrou aqui ó. Tem que sair aqui ó. O que aconteceu? Agora vai. Acelerador. Tudo. Vai lá. Então vamos lá. De novo. Não. Motor desligado. Agora de novo. Isso. Vamos então? Vamos. Vamos lá. Pra frente. Isso. Aí garoto. Aí sim. Não, não, não. Não dá toque. Desliga, desliga, desliga. Vai lá buscar ele lá. Aqui. Não. Na cerca? Não. Ele tá aqui ó. Do lado aqui. Bateu na cerca. Não. Não bateu não. Bateu? Eu sei bateu. Não. Bateu mas depois ele pousou pro outro lado. Tá conectado. Pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir lá. Vai lá buscar lá. Senão ele vai aquecer. Não. Ele tá. Ele tá na. Aí ó. Daqui ó. Vai nesse trilho aí ó. Aí ó. É. Ele tá perto. Ele tá nessa parte aqui ó. Nesse mato aí ó. Aí. Agora segue em frente. Segue em frente aí que ele vai tá aí. É assim galera. É assim. É assim. É assim. Já acontece. Né. Mas. O drone dele não. Vai tá estragado não. Ele caiu na grama aqui. Olha. Você tem certeza que eu sei. Você tem certeza que você treinou 30 horas cara. Tem certeza. Tô. Tô. Tô meio duvidando dessas 30 horas. Sua hein. Desliga aí. O negócio que você tá. O negócio que você tá desesperando sabe. Hora que ele. Você perde o controle. Aí você tá dando. Aí você acelera muito. E tira o acelerador ao mesmo tempo. Você tá vendo que você tá errando só na aceleração. E a aceleração é mais fácil. Hã. O simulador é bem diferente. Ó. Com certeza. Eu. Eu acho que o simulador. Eu. Eu acho o simulador mais difícil. Que que você acha. Simulador mais diferente. Hã. Muito diferente. É. Aqui é real. É. Verdade. É real e. Tem a parte do desapego também né. É. Tem o valor né cara. Você pensa que vai cair. Vai estragar. Aí. Tá aí o porquê que eu não voei no DJI ainda. É. Mas o DJI. É. Vamos supor. Se você der um descontrole do aquele. É. Dá tempo de apertar o botão. É. Você aperta o botão. Ele para. Ele. Ele. Ele para. Vamos chegar mais para trás que o sol tá. Tá chegando. Tá chegando aqui. É quadradinho. Mas é redondo né. Porque. Voar quadrado eu acho que eu não consigo também. Não. Tá bom. Tá bom. Do jeito que você voou aí. Tá. Tá legal. Não foi. Foi tão ruim não. Achei que fosse pior. Tô com medo de ficar atrás dele. Eu saio e venho para trás. Não. Mas é porque você não tá dando comando para frente. Para frente. É. Levantou. Olha que você viu que a imagem. Movimentou. Já põe para frente. Aí você põe para frente. Até ele levantar você não mexe no stick. Agora. No início. Eu quando eu já vou subir o meu. Eu já subo. Já dando um toquinho para trás. É. É automático os dois. Olha que eu já levanto e já vou. Mas pode fazer isso aí. Vamos lá. Vamos lá. É. Tá pronto aí. Pode ir. Quanto tem de bateria? 3.8. Dá para dar uma voltinha. Para frente. Calma. Desliga. Desliga. O que que ele fez? Caiu. Não. Você deu muito comando. Ah. Muito comando para frente. Muito comando para frente. Só um toquinho. A câmera eu acho que entrou para dentro aí também. Não. É o matinho que ficou nela aqui. Eu acho que eu tenho que subir mais ainda. É. Tentar subir mais. Sobe mais e menos comando. Você está dando muito comando. Estou querendo ficar atrás dele não. É. A vantagem é que não machuca né. É. Levanta menos comando. Levantar e menos comando. É. Só um toquinho mesmo. Olha. Para frente. Isso. Acelera menos. Mantém. Agora atira. Coloca. Agora virar. Isso. Mais. Aí garoto. É. Aquela história. Depois que você está aqui em cima. É. Vai mais e mais. Acelera menos. Tenta controlar mais o seu dedo do acelerador. Para ele ficar mais. Mais estado. É. Isso. Exatamente isso. Aí. É isso aí cara. É isso aí uai. Exatamente. Aí. Que beleza. Desceu demais. Acelera de novo. Subiu demais. Para acelerar. Mas. Tenta manter uma linha. Vem. Vem para perto. Que a bateria está pouca. Não. É. Mas vou mais perto. De 3.7 para 3.4. Ela desliga? Olha aqui. Não. Ele vai. Só que aí. Danifica a célula né. Tenta passar aqui nós aqui. Na gente aqui. Você dá conta? Não. Então vamos. Para frente. Comandos. Lentos. Só um toquinho. Isto. Isto garoto. Isto. Isto. Agora vira. Isto aí cara. Não acelerou muito. Calma. Levanta né. Desliga. Desliga. O que que você fez? Ué. Eu perdi o controle dele. Não dei conta de. Eu estou apertando outro botão. Olha aqui. O que que está acontecendo. O que? É. Você está. Tem que apertar só o da frente. Ah. Eu vou apertar aqui? É. Ele está próximo aí. Vamos ver galera. Onde que caiu. aqui. Está ali né. Oi. É. Tem lugar mais macio para cair não. 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 Desliga ele aí. Obrigado. Mas está. Não. Você está no caminho certinho. Você está vendo que tem hora que você. Eu perco. É. Perco a noção. É. Isso. Na verdade você fica nervoso. Você está fazendo o negócio certo. Você está fazendo o negócio certo. Só que aí você fica nervoso. E. E. E acontece isso. Vai acontecer isso mais vezes. O negócio é você treinar. Uma coisa que você deve fazer. É. Dedicar. Uma hora por dia. É. E pega uma linha. Uma linha de voo. Para você ficar mais estabilizado. Pega uma referência. Vamos supor. Tem essa árvore. A gente está vindo de lá. Aí tem. Para ir. Você vai. Agora para voltar. Você tem que. Olha para a árvore. E. Tenta manter. Pega o galho dele. E. Tenta manter. Naquele nível. Aí você vai conseguir fazer um voo suave. Mas isso. Isso galera. É treino. É o primeiro voo dele. Primeiro voo de verdade. E. Tem uns que treinam. E depois fingem. Não. Esse voo dele aqui. É verdadeiro. Treinou muito simulador. Mas. A diferença. Nelo. Do simulador é o seguinte. O simulador. Você não tem dinheiro investido. Você não tem apego. Você não tem apego. Você não tem apego. Então qualquer coisa ali. Ah. Não estou nem aí. E aqui você já tem apego. Mas você está gostando? Ótimo. É gostoso né. É gostoso. Eu estou vendo os seus dedos assim. A emoção vai ser grande. Seu dedo fica treinando. Mas é isso aí cara. Você tem que continuar. Fazendo isso aí. Treinando. Né. Não vamos. Tem mais outra bateria. Que a outra já ficou pronta também. Vamos voando hein. Nós está o dia inteiro aí. Só para. Para voar. Se nós sair daqui. Você vai estar passando debaixo dessa caminhonete aqui. Será? Vamos ver. Vai. Você vai estar passando debaixo da caminhonete aí. Então vamos lá. Vamos para. Terceira bateria né. Terceira bateria. Vamos lá. Você viu que a primeira bateria. Foi complicado. A segunda. Você já deu uma melhorada. Tem a ver. A câmera não está muito para cima. Não. Porque se você colocar. Se você colocar essa câmera. É. Aqui pode. O ângulo dela está muito alto mesmo. É. Pode abaixar um pouquinho. Porque agora você não está. Correndo. É. Porque se você fizer isso aqui ó. Aí você vai enxergar só o chão. Então aí você tem que controlar. Aí você tem que fazer isso aqui ó. Isso. Até no próprio voo. Que. Para você ter uma visão melhor. Você vai controlando assim ó. É. Para ele não. Porque se você ficar assim. Você vai filmar o chão. Você vai perder o negócio. O ângulo mais alto. É quando você quer a velocidade. E esse aqui é um. É um drone mais. Mais de boa. Vamos até abaixar um pouquinho mais. Colocar um. Um ângulo aqui de uns. Porque você tem mais uma noção também. É. Você está reto ou não. É. Porque você pensa que o drone está inclinado. Porque. Eu tento controlar ele. Mas na realidade. Ele está me dando uma. Ele me informa. Uma mentira né. Porque eu penso que estou assim. Para baixo. Mas não estou. É. E esse drone aqui você pode. De todo jeito. Ele inclina. Porque você não inclina. Ele fica parado. Então. Vamos. Nessa velocidade. Você. Tem jeito de você voar. Mais. Mais uma vez. Mais lento né. Então vamos lá. Galera. Terceira bateria. Primeira bateria foi um. Muito ruim. É normal. A segunda bateria. Ele já está conseguindo ali. Manter o drone né. Agora vamos lá. Para a terceira bateria. Agora vamos lá. É. Saída. Levantou o drone. Toquinho. Leve para frente. E deixa ele ir. É. Não toca mais. É. Se ele tombou para frente. Não. Não toca. Igual você fez. Olha que ele tombou para frente. Você voltou. O stick. Isso. Mas eu estava achando que a câmera estava muito assim. Talvez. É. Você está me dando a falta. A noção falsa do que. É. Não. Realmente. Aquele primeiro voo. Que a gente fez. Eu tinha mais ou menos calibrado. Mas. Com as quedas. E pode ser que a câmera saia. Queda. Que queda. Não caiu nenhuma vez não. Caiu. Não caiu não. De jeito nenhum. Fiz um pouso. É. Pouso forçado. Mas vamos lá. Hahaha. Então vamos hein. Perfeito. Perfeito. Agora. Mantenha. Mantenha. Mantenha a altura. Isso. Eu acho que era a câmera que estava muito diferente. Não. É. Porque. Daquele jeito lá. Ela ficou muito alta. Mantenha a altura. Tenta manter o máximo possível da altura. Tenta manter o máximo possível da altura. Isso. Subiu. Subiu. Volta. Subiu. Volta. Desceu. Sobe. Isto. Isto garoto. Vou tentar passar aqui de novo. Vai lá. Ó. Isso aí ó. Está acelerando. Você está correndo. Eu estou caindo para te falar a verdade. Abaixa ele. Vou abaixo. Porque você tem mais referência. É. Tenta passar aqui na árvore de novo. Vamos fazer a árvore agora aqui. Para. Para. Voar. Vamos. Passar aqui de novo. Mantém a altura. Tenta manter a altura. E para frente ela. Põe ele para frente. Isso. 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 Aí garoto. Isso aí cara. Ó. Deu comando bravo. É. Dei. Sempre suave. Manda para frente. Isso. Essa é a subida e descida. Isso sempre vai ter. Você sempre vai fazer isso. Você vai. Com o tempo você vai fazer menos. Sobe. Sobe meu filho. Você quer. É. Arrancar. Arrancar a cana ali. O milho. É. Essa altura aí. Mantenha essa altura. Isso. Eu estou torto também. Então é. Mexe com o sticker. Eu estou torto. Eu estou caindo. É. Na verdade você já está olhando para o outro lado. Isso. Vem. Não vai na estrada não. Vem carro ali ó. É. Virar para o outro lado. Isso. Consegui virar ele ó. Olha. Não se viu até parar ó. É. Mas primeiro. Treina para frente. Você não vai vir com ele não? Não tem. Aí. Aí. Esse. Essa tocada aí. Suque está certa ó. Isso. Descer um pouquinho. Dá um pouquinho para frente. Você tem que manter isso. Isso. Nessa tocada cara. Toda hora que eu passo a árvore aqui. Eu apavoro. Sobe. E sobe meu filho. E para frente. Vamos. Falei meu filho. Quanto tem bateria? Quanto tem bateria? 6.7. Então pode trazer para perto. Eu gosto de voar até 3.6. 3.6 no máximo 3.5. Por célula. Fazendo. Vem aqui. Sombra para frente. Para ali. Vamos para. Para o outro lado. Vento. Falei. É. É pequeno. É um brano pequeno. Vamos para frente. Se der. Deixa até aí não meu amigo. Vai ficar oveirando. Aê Será que parou? Eu perdi teu rumo antes que ele venha Ele parou ali Não, mas agora foi melhor Foi, não foi? Já vai melhorando Não, já vai melhorando E você já está pegando mais confiança E você está pegando Uma coisa importante Onde estava a minha vaga do estacionamento aqui? Aqui, olha E outra coisa Você está pegando o modo de manter ele em linha Porque, como eu falei Ele sempre vai fazer isso Você que tem que diminuir a altura e distância Porque, como eu falei com você O comando que você dá é o comando inverso Do drones tradicionais Você põe para frente, tira o stick e ele para E esse aí não faz isso É, e a altura também, né? É diferente também A altura Eu cheguei a passar no meio do matinho? É, teve uma hora que você passou ali E teve uma hora que eu achei que você ia acertar a árvore Eu achei que você ia acertar a árvore Eu falei assim Nossa, passou perto No simulador Aquela pista que você sai assim Tinha duas árvores Eu vinha, passava Ou, no mês ainda é certinho É No modo arco Mas a decolagem Eu estou tendo dificuldade mesmo Entendeu? E tipo assim, ó Vim, pegar e pousar Muito difícil Para pousar Não tem problema Porque aqui está macio Mas quando você vier para o pouso A hora que você tiver A hora que você começar a ver o chão Você está assim A hora que você começa a ver o chão Você já desliga ele Porque ele Como eu falei Você pode vir para o pouso No modo estabilizado A hora que você vai pousar Estabilizado O DJI FPV eu até recomendo Porque aquelas perninhas Não aguentam a pancada não É Então o DJI FPV Para vir para pousar É estabilizado Porque senão Você pode quebrar Aquelas perninhas dele Que é frágil Você está acabando Com a plantação do cara aqui, ó Daqui a pouco o cara vem E vai achar ruim com a gente Porque você já está acabando Aqui estava Galera Estava um mato muito alto aqui Mas o Elo já cuidou De baixar o mato aqui Vamos lá Galera Quarta bateria Está só evoluindo Agora já está conseguindo Fazer um voo Mais linear Ainda tem que Evoluir muito Evoluir Sim Mas já está evoluindo Já tem evolução Já é um bom sinal A regulagem da câmera Não mexeu não? Vamos ver Quando vamos lá Não Está igual Está igual? Está Igualzinho A regulagem Então vamos lá Subiu Toquinho Sensível Para frente E bora voar Olha só Ui Foi meio exagerado Mas saiu Saiu Sua mão Sua mão é meio Mão pesada ainda Seu dedo está pesado ainda Depois que para Quando ele estiver Quando ele estiver Indo para frente Você mexe só Com o estico Da direita Da esquerda Mas tem hora Que você tem que Pôr para frente Você sabe o que está acontecendo Eu estou confundindo Para frente É Aí Olha Você é doido É isso aí Eu que sou doido De ficar aqui perto de você Na verdade O ideal é eu ficar atrás Do oceano Porque você não vai bater No oceano Não é possível Não Não está atrás de mim não Vamos para frente Para de voar DJI Eu estou confundindo Deu nervoso agora Quando você sai nervoso Parece que A bateria do rádio está fraca A bateria do rádio está fraca agora Abaixa 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 Você está alto Você está alto Acelera Tira Acelerador Tá bom Ela vai ficar falando assim Pode acabar com essa bateria Vai acabar antes Traz ele para cá já É Mas pode trazer ele Que vai perto Ela para frente Estou para frente Está não Você está Gangorrando Parece que você está Você está no pula-pula Parece mesmo Nossa mãe A mulher vai ficar falando aí Para o resto da vida A bateria do rádio fraca Você está de lado Você sabe disso Está ligado Desliga Desliga Você subiu com ele Depois você desligou A hora que eu falei Desligar Era o ideal Mas é assim mesmo Vem cá Vem cá para nós voar Vamos matar outro dia De serviço Depois Então não Vamos agora no DJI FPV Não Quero treinar mais Estou com apego No DJI Dói Dói Todo mundo sabe Que dói No bolso Cara Você está dando conta De voar E o DJI FPV Ele é mais fácil Ele é mais fácil De voar Do que esse aí De boa Não Acho que eu vou Então voa com ele Estabilizado Voa com o FPV Aproveita Para você fazer Umas imagens De massa Estabilizado Então vou ter Que empresta a bateria Não Te empresta a bateria O cara agora Só quer voar acro Não quer voar Mais estabilizado Mais não Já que ele está Com medo De voar o DJI O dia que você Voar esse DJI Acro Você vai fazer Cara Vamos dizer O FPV Raiz É muito Mais difícil Mas vamos voar o DJI Faz um voozinho Aqui Olha que paisagem Cara Que lugar mais top Que nós estamos Aqui galera Muito top Vamos voar o DJI FPV Modo Sport Vamos colocar Modo Sport Modo Nutella Nós paramos Foi por que? Acabou a bateria Acabou a bateria Do rádio A bateria Do rádio Acabou Então agora Nós vamos finalizar Com Voando o DJI Modo Nutella Cara Você dá conta De voar DJI Em modo Do jeito que você Voou aqui Você vai voar E ser isso Vou treinar E vou vindo aqui Uns dias de novo É Você tem que perder O medo O dia que O milho crescer Do milho que a gente Cortou aqui Aí a gente Vai vir Com calça Comprida Com roupa Daquias vaqueiro Pra gente Entrar no meio Do milharal Já treinou Trinta horas Cara Vamos voar Com esse negócio Então é isso aí Pessoal Nós vamos terminar Agora Ele vai fazer Um voo aqui No modo Sport Modo Nutella A gente vai fazer Um voozinho aqui Espero que vocês Tenham gostado Gostou Da aula Gostei demais Valeu demais É Ele saiu Ele veio de outra cidade Pra me conhecer É um prazer Conhecer você As portas Sempre estão abertas Se você quiser voltar Ou treinou mais 120 horas Pra voar ali No DJI FPV Você vem Pra gente voar E até mesmo O Protec O Protec Você vai pegar mais treino E se você comprar outro Também Vem aqui É uma hora e meia De viagem A gente que mora No interior É longe Pra quem mora Em cidade grande São Paulo É quase que É a rotina Mas é isso aí As portas Estão sempre abertas Pra você E pra você também Que quer aprender Pode vir Eu tô aqui Em cloud Ah eu quero aprender Saí da sua casa Vem aqui Vem voar aqui Com o Jefferson Que eu vou dar Uma aula Eu vou ensinar Um pouco O que eu sei Na verdade Todo dia A gente tá aprendendo Todo dia aprende Uma coisa nova Aprendendo Eu ainda sou iniciante No FPV Mas eu já consigo Fazer meus voos De boa Do meu estilo Que é um estilo Mais cinematográfico Então é isso aí Elon Vamos subir o drone Pessoal Se você não é inscrito No canal Já se inscreve Já deixa um like E fique com o vídeo Do Elon Voando aqui Nessa área Que nós estamos fazendo Aqui Falou pessoal Segue o vídeo E se inscreve for the rest of the show. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I'll take smoke, I'ma poke a hole for you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude, crack your hold or two. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty. I know there's no turning back. I've got adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do all what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face just to make you go take it back. I'll lose my strength and I go crazy when I'm mad. And now you can't wish you had shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back.